A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos na lista do Oswald de Andrade Vamos fazer barulho Qualquer coisa, se no final der confusão Foram te chamar Dois RGs Vamos começar aqui no tempo verdadeiro Começo com as damas Pois as damas são o primeiro Vai aqui comigo, a ideia está tranquila Ambrose, o nascimento, o salvador Camila Olha, esse MC daí Eu sempre gosto desse menino É MCIDA É MCIDA Eu acho que esse menino é aquele Sabe, que luta Para os jovens, sabe Ter assim, ter força de vontade Para vencer na vida SESC de São Paulo Eu e Max B.O. Cê vê logo como que eu falo Bagulho é louco A gente pega o mic O tema é prático E o índice que é temático Que foi o rap que deu vida nova A literatura Cê tá ligado que o mano veio com o autógrafo Aqui tem o aerógrafo Já quem tá numa parede Eu tô com sede Eu vou ali beber uma água Pra descansar Sem várias palavras Pra você escolher Fica aí sentado Maquibella vai rimar pra você A gente vem Eu trouxe minhas filhas Inclusive elas tão vindo aí Eu não esperava encontrar isso Vou ser sincero Estamos chegando devagar O negócio é assim O lazer pra mim É rimar com lambrequim Lambrequins Eu digo bem na moral Pra quem não sabe Lambrequim é um ornamento floral Encontrei com os caras Que eu respeito agora, né Como Marcelino Freire E assim, pô Fazer com o Max B.O.I. Fazer com o M.C.I.T.A. Pra gente assim Na realidade é um complemento Sem caneta e sem papel Igual faz o sambista no Partido Alto E o repetista na literatura de Cordel Que tá escrito aqui Eu vou seguindo na função de M.C. A vitória quando o Mike tá na nossa vez Encena na trama E cria logo o drama por gay Cê sabe que é musiquinha de favela Cê falou do teatro Volta uma página e cai na tarantela Tarantela não era um olho Eu vim aqui passeando Só me olhando com meu olho A moral é extraordinário A arte é a gente poder limar Coisas adicionais Alegria do caralho fazer um evento desse Com o M.C.I.T.A. e com os amigos queridíssimos aqui A gente celebrando a literatura Celebrando o improviso Celebrando a poesia Ele faz o show O pessoal vai e gosta Porque ele fala coisas legais Que todo mundo entende É, eu gostei muito do evento É, provar mistura de cultura Tudo falou, tudo falou O improviso foi muito legal, né Do funcionário Foi legal, engraçado Fizeram uma brincadeirinha lá É legal, gostei muito Parabéns Eu tinha feito assim Uma apresentação juntos com o M.C.I.T.A. e eu fiquei feliz porque a levada é parecida, né? Tudo cultural, né? O rima sem rima é tudo cultural Eu vi outro dia um show dele, um show não Uma entrevista dele na Marília Gabriela, assisti até o fim Até chorei, fiquei emocionada E onde esse menino tá? Eu chamei as minhas filhas Vamos lá, vamos lá Eu quero tirar foto com ele Vem da juventude toda aqui vibrar com a gente Muito obrigado, parabéns, amém Jesus Esse é só o começo de vários outros encontros que a gente vai ter Valeu! Vem da juventude